É isso aí, estamos ao vivo, boa noite ao pessoal que tá curtindo a gente, estamos com um homem aqui, alô Pelé Problema, seja bem-vindo. E aí, Belo, beleza? Tranquilo? É um prazer imenso estar falando com você. Tu é doido. E estamos aqui pra gente trabalhar. Falando de samba é comigo mesmo. Tá aqui, Pelé Problema. Não precisa nem clicar o botão. Pessoal que tá chegando já compartilha, vai ter aula hoje, vai ter mais uma aula, já entrevistamos Leandro Brito, já entrevistamos a página Pagodeando, já entrevistamos o Pagodeiro. Hoje estamos aqui com essa lenda, que é uma honra demais estar recebendo aqui Pelé Problema. E semana que vem vamos estar com Anderson Leonardo do Molejo. Então já anota aí que semana que vem a entrevista é com Anderson Leonardo do Molejo, que vai estar falando bastante aqui sobre toda a sua carreira. O Anderson deve ter uns 50 anos, mas parece que tem uns 70, cara. O que ele sabe de samba velho é um prazer louco, cara. Ele sabe demais. É um HD. É, o creio do pai. O pai é embaçado também. Tá aí. Pessoal, já compartilhei na página Pagodeando. Obrigado, Pagodeando. Sempre está levando nossas entrevistas pro Brasil inteiro. Página que tem 2 milhões de seguidores. Pelé, iniciar aqui. Eu sempre jogo a bola pra ti, mas eu quero iniciar dizendo que eu sou muito fã do teu trabalho. Eu sei que tu não gosta muito de elogio, que é a tua obrigação, né? Tu fala assim, essa parada. Minha obrigação é fazer bom, fazer bem, fazer o melhor. É, você trabalha 35 anos num negócio, tá? E aí, eu gosto de crítica, sabe? A crítica é legal porque você vai aprendendo muita coisa. Tem muita coisa pra aprender ainda. É legal que é isso. Eu tenho muita coisa pra aprender. Essa mudança do mercado deixa você ser esperto com algumas coisas. Então tem que ouvir bastante, né? Tá aí. Grande audiência. A pessoa chegou? Já compartilha que é aula. Tu vai sair daqui melhor que tu entrou. Isso tu pode ter certeza. Beleza? 19 horas, 13 minutos. Vamos fazer uma hora de bate-papo aqui com o Pelé Problema. O Pelé, já deixa eu colocar aqui, Pelé, a nossa primeira pauta. O início do Pelé, eu já sei. Queria que tu resumisse aí, Pelé. Porque eu sei que foi através do... Que tu começou a assumir uma casa noturna. O início do Pelé Problema no samba. Fala pra gente aí. Como é que foi? Ah, cara, é uma coisa assim, muito louca, né? Eu realmente... Eu comecei praticamente a sair de casa com 12, 13 anos de idade, né? Eu comecei a trabalhar com 7 e aí você acaba sendo independente, né? Vai pra rua, fazer as coisas e tal. E aí comecei pros pagode. Eu ia pros pagode com o meu pai. Meu pai tocava bateria, cantava. E aí ia nos pagode com ele. Depois de grande, grande que eu digo, com 17, 18 anos, a gente começa a ir pra rua e conhece pessoas, entendeu? Eu, como viajava bastante, montei um grupo de pagode que é o ponto de encontro. E aí fiquei com o grupo praticamente que um tempo, mas só que a gente só fazia bailinhos, festinha, casa de família, batizada, aniversário. Aí, de repente, eles diziam, ah, vou virar artista, fazer anuncio pra isso. Como eu tinha muito conhecimento, eles pediram pra mim empresariar eles. Durou um mês, cara, porque eles eram muito irresponsáveis com o horário, entendeu? Eu sou muito chato quando você pega uma coisa pra fazer. E eles misturavam uma coisa na outra, aí sem chance. Aí eu comecei a fazer um trabalho com eles até no bodega. Sim. E é um negócio que o Xande comenta isso e eu acho que a estrela tem que estar brilhando. O primeiro show que eu fiz no bodega foi o Mauro Diniz. E o Mauro Diniz, nessa época, ele tocava com a Bete Carvalho. Sim. É, no Maxud. E aí, contratei ele, beleza? Acabou o show no Maxud, que era mais cedo, meia-noite, era o horário dele entrar no bodega. A gente, ele chegou lá no bodega e daqui a pouco chegou quem? A Bete Carvalho. Caraca. Sentou na primeira mesa, ele já tinha me falado que ela ia e tal. A gente, pô, a Bete veio e tal. Pegamos uma mesa, pusemos na mesa lá e o show rolando pra lá e pra cá. O ponto de encontro que acompanhava os artistas aqui lá. O grupo era muito bom, entendeu? Que ia usar o artista. Aí, daqui a pouco, ela subiu no pó e cantou quatro músicas no primeiro evento que eu fiz. Então não precisa contar o que é isso. É estrela, né? Quando você tem estrela e assim, trabalha com seriedade, responsabilidade. E aí foi começando. Aí comecei a fazer os shows, levei o Pedrinho da Flor, aí foi Reinaldo, enfim. Aí tu parou com o grupo, Pelé, e continuou, seguiu com a casa. É, mas nessa casa, nessa casa, o grupo que acompanhava. O grupo era muito bom. A gente tinha muito conhecimento. Eu não empresariava ele mais. Mas a gente tinha muito conhecimento. Nós saíamos todo dia, né, cara? Eu curtia todo dia, todo dia. Sabe que é todo dia? E com responsabilidade. Porque no dia seguinte eu levantava e ia trabalhar. Ia trabalhar. E à noite saía. Tinha festa todo dia. Então a gente conhecia muita gente. Nesse espaço, a gente pegou um bodega, brigava no domingo. Só para contrariar, que era estourado com a arte final. Todo domingo. É, todo domingo. Nós brigávamos com eles de ponta a ponta, assim, legal, entendeu? E foi muito, foi acho que mais ou menos um ano, mais ou menos, de alegria. O Ponto de Encontro era o grupo do Chiquinho de Santos, não? Não, é que canta, esqueci o nome da música agora. Tem uma música estourada deles, assim. Ponto de Encontro. Não vou lembrar. Quando eu lembrar, vou te falar. Entendeu? Foi um sucesso muito, muito a música dos caras. Mas aí eles, ah, eu quero ser artista. Aí eles ficam amigos, mas eu não trabalhava com eles. Só nessa casa que eles trabalharam um bom tempo comigo. Depois eu fui fazer outras coisas. Aí eu tinha um amigo que tinha grana e ele, vou fazer show, vou fazer show, porque ele sabia que eu tinha conhecimento, que eu estava toda hora na noite. E a noite você conhece todo mundo, né, cara? Aí eu peguei uma amizade com o Reinaldo. Antes do Reinaldo gravar, eu peguei uma amizade com ele. Eu conheço o Reinaldo no tempo do Botequim do Camesa, que o Botequim acabava às 5 horas da tarde. Começava a 1 hora da tarde, acabava às 5. Nós saíamos do Botequim, a nossa amizade é assim. Nós saímos do Botequim e ia para o Buru. Ele não tinha carro, eu levava ele. Quando ele gravou o primeiro disco dele, Retrato Cantado, eu fui um dos primeiros a ouvir. Porque o meu carro tinha... É, um negócio... A gente tem uma história muito longa nesse movimento nosso de samba. Pelé, eu quero te deixar falar. Eu falei hoje mais cedo, mas tem umas mensagens aqui. Tem uma que retrata o nosso sentimento aqui, que é... Obrigado por você existir. Luiz Etnia, Grupo Etnia, curtindo a gente. O Summit de São Paulo, Rio de Janeiro e do Brasil devem muito ao Pelé Problema. São alguns dos elogios que estão chegando aqui. Tem uma aqui que eu acho que é zoação contigo. É, o Bira Fernandes mandando aqui, ó. Grande Pelé, Santista Frustrado. Eles gostam de me sacanear, porque eu sou Santista. Luiz é um amigo que trabalha em Guarulhos, faz sonho em Guarulhos. A gente adquire uma amizade. É um cara correto e eu gosto de trabalhar com pessoas corretas. Negrão, gente boa pra caramba. A gente faz as coisas de trabalho que a gente gosta, né? Eu gosto muito de samba, ele também, entendeu? É um parceiro. Gente boa pra caramba. Um parceiro, um abraço, Luiz. Tudo bom pra gente. Um abraço, pessoal. Um abraço, Antônio, Joel. Joel Trindade curtindo a gente diretamente de São Paulo também. Um abraço, Joel. Fernanda, minha mãe, curtindo a gente. Wilson Clay. Wilson Ney. Wilson Ney curtindo a gente. Estou na escuta. Eita, caraca. Pelé, vamos lá pra segunda pergunta. Eu vivi, assim, ouvindo, né? Eu fui conhecer o Pelé Problema depois que eu fui ver alguns encaixes de revista. Pelé Problema na revista Cavaco. Pelé Problema na Ginga Brasil. Pelé Problema chegou pra mim. Acredito que pra quem tem 30, 34, chegou dessa forma aí. Porque tu era o artista pra gente. A gente te ouvia. A gente ouvia os teus produtos. Inclusive, o pessoal que tá comigo na live aí, chegando agora. Isso aqui foi Pelé Problema que fez, ó, filho. Só pra ter noção. Esse é o primeiro CD dos Melhores do Ano. Mas a gente já fazia esse show já uns 10 anos antes. 10 anos? 10 anos antes a gente fazia esse show, Os Melhores do Ano. Onde a gente reunia quase todo mundo. Esse evento, essa gravação foi 10 horas da manhã na DPM com 25 mil pagantes. Quantos pagantes? 25 mil pagantes, entendeu? Esse show começou 5 horas da tarde no sábado, terminou 10 horas da manhã. Nessa época não tinha telefone celular, né? Então, a gente fazia uma mídia muito grande na Transcontinental. E as mães estavam desesperadas, porque 10 horas da manhã os filhos não tinham chegado. A casa estava com pelo menos, nesse dia, ainda tinha nessa hora, tinha pelo menos umas 10 mil pessoas ainda esperando pra fazer o fechamento. A gente, assim, isso é muito gratificante pra gente, porque você recorda isso toda hora, entendeu? Toda hora que o Belo canta, ele fala, entendeu? Do Neguinho da Beija-Flor. Foi na época que a gente estourou o Soeto. O Soeto já estava com o disco estourado na EMAI, o primeiro disco da EMAI. Já tinha tocado quase tudo. E aí a gravadora começou a pôr essa música pra trabalhar. E aí, no ano seguinte, o Neguinho da Beija-Flor foi pra avenida com o Belo. Caraca, eu me lembro, né? Eu me lembro dessa parte. Continuando aquela linha do tempo ali, Pelé, depois que o Ponte Encontro ficou contigo, qual foi o próximo grupo que tu a trabalhar? Foi o da melhor qualidade já ou tem um baita chão antes do da melhor? Não, não, eu tenho muito chão. O da Melano estava no primeiro. Nos melhores do ano primeiro, o da Melano estava. Sim. Aí a gente começou a fazer show esporadicamente com esse meu amigo, que eu estou falando pra você, que tinha uma grama, ele até faleceu, entendeu? Aí nós fizemos um grande show. Assim, a gente trabalhou muito pesado logo no começo, né? Sim. Pegamos o Rosas de Ouro, fizemos o Zeca Pagodinho e a Eliana de Lima. A Eliana já estava estourada com o Dererê. E aí nós fizemos uma parceria com a Chic Show e Musicalha. Sim. Foi o primeiro evento Chic Show e Musicalha com samba. Nós unimos as duas equipes fazendo show com o Zeca e a Eliana de Lima. Colocamos no Rosas de Ouro umas 8 mil pessoas. Ficou gente pra fora pra caramba nesse dia também. Porque nunca a Chic Show, que é a linha de Black, nunca tinha feito show com a Musicalha, que é Black Music mais antigo. Então nós unimos as duas equipes, entendeu? Fazendo com samba. A Chic Show nunca tinha feito samba, ela sempre foi em linha Black. E a gente fez o Muro Rosa de Ouro. Foi um outro estouro, assim. Foi o primeiro show grande que eu fiz, entendeu? Isso é... É um negócio que a gente sempre se recorda e dá graças a Deus a ser porque é um trabalho que você vem carregando há muito tempo, né? Buscando pela Formiguinha, pelo trabalho, que é legal, né? Isso é muito bom. Pelé, ainda em cima disso, quando é que tu sentiu que... Foi a partir de que grupo, se tu consegue me pautar isso, que tu sentiu que o Pagode tomou uma proporção maior do que tinha? Porque tu viveu essa transição do que era e do que se tornou o Pagode. E a gente ligava a TV no domingo e tava ali, tu trocava, botava no SBT, tava o Pagode. Onde é que tu viu essa transformação? A transformação foi a Banda Raça Negra. Raça Negra. É, ela abriu o mercado de televisão que nós não tínhamos, entendeu? Nós era discriminado. E lá atrás, nesse tempo do botiquinho que eu tô te falando pra você, não tinha microfone, entendeu? Se o negrinho andava com o instrumento da mão, era ladrão, entendeu? O pretinho, né? É, não é? Pra chegar nessa galera de agora, que eles estão numa perna danada, é difícil, sofremos, entendeu? É a história... Quando a Banda Raça Negra gravou, aí veio a onda do sambanejo, praticamente, mas ele abriu o mercado de televisão. Aí o fonde entrou o Catinguelê, entrou a Exalta. Foi quando você começou a ver aqueles programas na banheira, do Gugu, entendeu? Sim. Aí arregaçou pro Brasil todo, entendeu? A molecada cresceu. E aí, nesse mesmo momento que a molecada cresceu, os velhos ficam um pouco mais atrás. Tá? Aí volto a adiantar, vou adiantar um pouco a conversa agora pra frente. Foi quando a gente gravou o Velho com o Novo, nesse CD, que é Os Melhores do Ano. Foi a primeira composição com um Velho com o Novo. Portanto, é Neguinho da Beija-Flor, Suíto... Reinaldo e Exalta. Exalta, Samba. Você tem o Sem Compromisso, nesse Brandão, entendeu? Porque, como a gente tinha o poder, praticamente, do mercado, a gente ditava um pouco as normas do mercado, a gente tinha que pôr a qualidade musical pra essa juventude ter, entendeu? Cair em fundo de quintal, Alcione, essas pessoas tudo estavam dentro do sistema. Bete Carvalho, esses Melhores do Ano, foi feito mais ou menos desse jeito. E a gente teve a felicidade de sair esse baita sucesso. Um grande CD. Vendeu 300 mil cópias esse disco, Os Melhores do Ano, o primeiro, entendeu? Caramba. A gente não conseguiu... Foi onde a Alessi voltou a estourar, entendeu? Por exemplo, a Alessi, quando ela entrava na DPM, o povo gritava, Alessi, 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 um negócio estrondoso. Ter uma gravação dela no ano seguinte, ela é o Edmais. Sim, Agenda. Essa é a Agenda. Então, as histórias nossas, assim, é muito bacana, cara. Eu me sinto um cara privilegiado, sabe? E conviver nessa geração, entendeu? É muito bacana. Os anos 90, fantástico, né? Cara, a gente que agradece, viu, Pelé? A gente que agradece porque, se eu não me engano, o Melhores do Ano da Alessi com os morenos também estourou a autoestima também, se eu não estou enganado, ou não? Não, esse time é um disco meu. É um disco teu? Que a gente gravou da carreira dela. Eu fui empresário dela há uma época, entendeu? Nessa época já estava o da melhor. Eu fui empresário da melhor. Alessi, Reinaldo, Alindo Cruz e Sobrinha, Sensação, da Melhor Qualidade e Jorge Aragão. Todo mundo no meu escritório. Tá bom pra ti que está chegando na live agora? É uma honra estar te recebendo aqui, Pelé, de verdade. Não, o prazer é meu. Quando você me convida, qualquer pessoa, para falar de samba, eu gosto de estar conversando com as pessoas, esclarecendo. Porque essa geração de agora não sabe de nada disso, né, cara? E não passou por isso, não passou por isso, não passou por isso. A gente tem que passar pra frente. Mauro Lúcio curtindo a gente, cara, muitas recordações daquela época. Ficou na nossa lembrança. Mauro Lúcio, lembro que tinha um grupo chamado Grupo do Maestro. Fomos no festival organizado pelo Pelé, na rádio... Na pódio 24 mil, eu acho que é isso. Lá surgiu o Grupo Sem Compromisso. E 2400, isso mesmo. Isso aí. Eu lembro desse festival, é. Tem mais aqui, o pessoal lembrando de ti aqui. Muito tempo. Tem história. Pelé, tu já pensou em fazer um livro ou não? Ah, vamos ver mais pra frente. Alguma pessoa encostar em ti aí e começar a pegar essa história de criar. Tem uma garota que comentou isso esses dias aí. Vamos ver, vamos ver. É tudo no seu momento, né? No momento de Deus. Eu sou muito tranquilo com isso, sabe? Eu acho que... Eu tenho um lance na vida. Eu comento isso com meus amigos todos. Todos eles sabem disso. Eu acho que assim, Deus nunca fecha todas as portas, entendeu? Ele deixa sempre uma fleta pra você passar e você enxergar, entendeu? Ele nunca deixa você, sabe, sem nada, sabe? Então, tudo tem só hora e o momento. Tudo tem só hora e o momento. Exatamente. Mas um cara que eu queria ter entrevistado era o Reinaldo, viu? Eu não consegui. A vez que ele veio aqui em Porto Alegre, a gente foi fazer a entrevista com ele e ele tava já meio debilitado, assim, meio cansado. Ele chegou de tarde, pegou um voo. E eu queria ter conversado porque eu queria também saber muito sobre a tua pessoa, porque eu nunca pensei em te entrevistar. Então, eu quero que fique bem claro aqui que existe um fã entrevistando um ídolo aqui pra você que tá chegando agora e mande a sua pergunta pra gente tá fazendo pro Pelé que a gente vai fazer uma grande entrevista que vai pro YouTube depois e vai se eternizar lá um bate-papo entre Júnior Belo e essa lenda viva que é o Pelé Problema. Abraço pro Denis. Fala do Reinaldo. Vamos lá, vamos lá. Falar do Reinaldo é um negócio muito sério pra mim, tá? Eu acho que foi um dos meus melhores amigos que eu tive no mundo do samba. Eu aprendi muito com ele e assim, ele nos ensinou e trouxe muita coisa pro samba do Rio de Janeiro pra São Paulo, entendeu? Então, é uma coisa que me emociona muito, falar dele, entendeu? É um cara que ele chegou aqui em São Paulo, essa época que eu tô te falando do Botiquinho do Camisa, que a gente andava junto pra lá e pra cá. Ele que foi um cara que é responsável por ter trazido o Mauro Diniz, o Zeca Pagotinho, Jovelina, o Miguel Neto pra São Paulo. Então, ele era camisa verde e branco e ele andava muito com o Tobias. E o Tobias ia muito ao Rio de Janeiro, né? E falava com essas pessoas todas, entendeu? Então, isso é muito gratificante falar dele, entendeu? Um cara que ensinou muita coisa, ele trouxe muita coisa pra o São Paulo. Tanto é que a gente fez uma homenagem a ele semana passada maravilhosa, sabe? O povo aceitou muito bacana, os amigos que ele adquiriu, entendeu? Ele tinha um legado muito grande, é um cara que deixou parabéns pra ele, entendeu? A história dele, ele lutou com essa doença aí quatro anos, quatro anos e meio, sabe? E assim, foi um guerreiro. Foi um guerreiro. E eu acho que hoje ele foi descansar, entendeu? Com certeza. Até porque ele... É engraçado, né? O médico tinha proibido ele de fazer show. Ele saiu do hospital contrariado. Fez aqui no templo, que ele fazia de quinta-feira, uma véspera de feriado estourada. Foi ao Rio de Janeiro, fez um show na Portela e o sonho dele era ser reverenciado no Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro, ele achava que o Rio de Janeiro não reconhecia ele. E ele foi reverenciado na Portela no sábado e no domingo ele foi embora descansar. Quer dizer, ele se despediu do público dele, entendeu? É o que eu disse pra você, Deus é que sabe a estrela que tem que brilhar, entendeu? Então ele saiu contrariado do hospital, porque ele tava uns 20 dias no hospital, o médico não queria deixar ele fazer show. Foi lá, veio aqui em São Paulo, na quinta, no sábado foi no Rio de Janeiro, voltou e foi descansar. É difícil falar dele. Pra mim é difícil. Mas vamos embora, vamos embora, vamos seguir. Vamos seguir, vamos pra alegria. Pelé, eu vi a tua entrevista com o Rafa Campos, aliás, quem puder assiste aí, bota Rafa Campos com PH e assiste a aula. Mais uma aula com o Pelé, que ele já tinha dado uma com o Pezinho, que eu assisti aquela entrevista duas vezes. A entrevista no Fórmula do Samba, que o Pelé tá entrevistando lá juntamente com o Luizão, né? Luizão assistiu. É o outro cara do QI acima da média. Nossa senhora. Então vale a pena você olhar a Fórmula do Samba e a do Rafa Campos. Numa dessas entrevistas que eu tô citando pra vocês, o Pelé fala uma situação da Alcione. Eu vou fazer uma pergunta pra ti, viu, Pelé? O que que te chamava atenção nos artistas e grupos lá nos anos 90? Mas tem uma situação tua com a Alcione, que tu mexeu no repertório. Tem uma situação tua com o Reinaldo, que tu pede pra... O Reinaldo não gostava de pedir, mas quando pediam pra ele, ele ia. Eu quero que tu fale dessa generosidade e da qualidade musical, desses dois casos que tu já falaste nessas entrevistas. Quem puder assiste essas entrevistas. A Alcione é assim, a gente tava num momento bom aqui, um trabalho fantástico aqui em São Paulo. E aí ela tava precisando fazer umas coisas aqui e tal. E aí eu contratei ela uns seis shows, uma mesa de show. E o primeiro show foi no Terra Brasil, que era uma casa famosa aqui em São Paulo, que a gente ia direto. Aí chegou lá, ela fez um show, misturou coisa pra caramba. Ela tinha um show muito de teatro, né? E aí cantava as coisas do Maranhão, cantava não sei o quê, não sei o quê. E cantava o sucesso dela, mas deixou muito sucesso pra trás. Aí eu peguei, e como eu era muito amigo do Reinaldo, falei pra ele, pô, e ele era muito amigo do Alcione também. Eu falei, pô, Reinaldo, o Alcione fez um show meio estranho aqui e tal. Ela liga pra ela e fala pra ela. Falei, pô, Reinaldo, como é que eu vou falar com uma artista como a Alcione, que sempre fui fã? Como é que eu vou falar pra ela que o show dela não tava legal, que o show não foi bom, que o show tinha de pôr outras coisas? O Pelé liga pra ela e fala pra ela, entendeu? Caramba. Aí, puta merda. Aí eu falei com a irmã dela, que a gente tem amizade até hoje, inclusive, parceira pra caramba. É a Solange. Solange, pô, eu acho que tinha que fazer algumas coisas e tal, algumas intervenções no show, cantar isso, mais pontual. Eu quero ouvir a Alcione cantando as coisas dela aqui pra São Paulo e tal. Ela, pô, obrigado, meu filho. E a gente é amigo até hoje. Outro dia, nós tínhamos um show dela em Rio Claro. Foi barato. A gente tem uma amizade. A gente tá no camarim batendo papo assim, nós conversamos. Ela trata como se fosse o filho dela, entendeu? É um respeito legal que ela tem com a gente, que é uma coisa com os velhinhos. É nem que eu digo assim, os mais maduros, né? Trata a gente com o maior carinho. Pelo tempo que a gente tem de história, né? Com eles. Aí, nós tínhamos conversando, meu sócio pegou e falou pra ela assim, Ó, senhora, eu tô com um repertório aqui. Abri uma folha. Tinha umas 15 músicas. Ó, senhora. Ela falou, meu filho. Ué, engraçado. Você viu meu repertório? Eram as músicas que ela ia cantar dentro do sistema, entendeu? Então, é um negócio muito legal. Legal, cara. O Reinaldo era assim, cara. Um cara generoso pra caramba, cara. Era assim. O Reinaldo, qualquer cara, pô, ele gravou com tanta gente boa, muita gente boa, mas gravou com bastante pessoa ruim pra caramba, ruim. Cantava bala pra caramba. Mas ele não dizia, não. Qualquer pessoa que pedia pra ele, ó, Reinaldo, eu queria gravar com você. Ele vai lá gravar. Pô, às vezes o Reinaldo precisava de alguma coisa, ele nunca pediu, mas não pediu nada pra ninguém, cara. Ele morreu não pedindo nada pra ninguém. Agora, no final, no ano passado, eu liguei pra... Ele tava no hospital, internado, não sabia quando ia sair. Aí, eu... O Marquinho, sensação, falou, pô, vamos fazer um negócio pro Reinaldo e tal. A gente tinha encontrado numa sexta-feira. Vamos fazer um negócio pro Reinaldo, fazer um tributo ao Reinaldo pra gente... Alavancar alguma coisa pra pagar, ajudar a pagar as contas e tal, esses negócios todos. Eu falei, pô, legal, pô. Tá louco. Bora, Marquinho. Beleza. No sábado, eu liguei... Eu tava no show do Alexandre Pires, falei com ele, ele falou, peraí, vamos fazer enquanto ele tá aí vivo, né? Beleza. Na segunda-feira, eu liguei pra Thelma, que cuidava da carreira dele. Thelma, beleza? Tudo bem, tudo bem. Ela tava no hospital. O Marquinho falou comigo, queria fazer um negócio pro Reinaldo e tal. papapá, 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 já falei com o Alexandre Pires, vamos correr atrás do pessoal pra fazer um negócio pra ele e tal. Pergunta se ele deixou. Não, não quero nada, não. O máximo que vocês puderam ajudar a minha banda, tudo bem. Mas não preciso de nada, não. Quando eu sair daqui, eu resolvo minha vida. Não deixou fazer, cara. Ele era muito orgulhoso, mas muito orgulhoso. Uma pessoa do coração bom. É assim, por que que eu fico assim, eu comento, eu fico meio pesado quando eu falo dele? Por causa que, assim, cara, o cara que fez muito bem, não poderia morrer com uma doença horrível como essa, cara. Entendeu? Então, é isso que eu penso, mas é coisa de Deus. Deus é que sabe. E é assim, tem gente que pega câncer, por exemplo, o Mário Sérgio, em um mês foi embora. Entendeu? Ele ficou quatro anos lutando e tá aí. E foi, na hora que o homem falou que tinha que ir. Então, minha vida é desse jeito. Então, legal pra caramba. São pessoas que, assim, eu tenho muito carinho, sabe? Por exemplo, você vê eu falando com os caras do Fundo de Quintal, Calcione. É uma outra história, né? Eles se respeitam pra caramba no trabalho da gente. Tá aí. Abraço, pessoal, que tá chegando com a gente. Eu vou fazer essa pergunta aqui que o Ricardo Silveiro tá passando aqui. O Melhores do Ano. Uma curiosidade do Ricardo Silveiro. Vocês que estão comigo na live aí, Ricardo Silveiro nada mais é do que o dono da página, criador da página Resenha do Samba, que tem mais de dois milhões de inscritos também. Obrigado, Ricardinho. Falei que ia te entrevistar, queria que ele entrasse ao vivo aqui. Ele tá aí numa função, não vai conseguir. Mas ele mandou uma curiosidade aqui, ó. O Reinaldo assinou a produção do CD Melhores do Ano, que tem agenda? Não. Não? Agenda... Agenda... Foi o Cidinho. Cidinho. Cidinho da Transcontinental. Ele tava junto desse show. É. Ele tava... Tanto é que ele que escolheu essa faixa. Entendeu? Ele tava junto. E o Reinaldo ajudou um dos Melhores do Ano, agora eu não lembro. Ele ajudou. Entendeu? Não que ele assinou a produção, mas ele ajudou em algum dos Melhores do Ano. Entendeu? Mas não lembro se... Não, acho que não foi esse, não. Não foi? A gente fez vários, cara. É um negócio maluco. Mas acho que não foi esse, não. Esse eu digo que foi o Cidinho, porque a gente tava na parceria e ele que escolheu essa faixa dessa música pra cantar. Entendeu? Sucesso do Beto Guilherme, né? Que já tinha tocado em São Paulo, né? É assim, eu reconheço as pessoas que, no caso, ajudam o nosso trabalho, que somam com essas coisas, entendeu? O Reinaldo ajudou em algumas coisas, mas eu não lembro qual foi o disco que ele tava na produção, não. Eu não lembro. Agora eu não posso te dizer exatamente. A gente fez vários, né, cara? Muita coisa. Certa vez eu ouvi que o primeiro Melhores do Ano foi a produção do Reinaldo, ou não? Não. Produção de quem? Os caras... Era da gravadora... Qual é o nome dele, né? Do Liber. Era da gravadora do Liber. Depois ele pegou vários artistas do samba nessa época. E aí ele tinha um produtor, acho que era Beto não sei o quê, o cara que era o diretor musical dele, que ele nos ajudou em algumas coisas, entendeu? Ó, o Ricardinho disse aqui, ó, tô vendo o encarte aqui, ele assinou o CD, vou mandar a foto, tá aí, ó. Tá mandando, vai mandar aí pra gente. Pode ser, pode ser, eu não lembro qualquer, eu não lembro. É muita coisa também, né? É muita coisa, né? É muita coisa, isso mesmo, isso mesmo. Tá aí, agora são 19 horas 39 minutos, obrigado a todos que estão com a gente aí compartilhando, grande audiência, esse programa aí que vai se eternizar hoje o nosso bate-papo aqui. Pelé, tu já vem pro Sul, Pelé? Já, já veio aquela parada do... Já fiz aí o da melhor, já fiz o da melhor, fiz o Reinaldo aí, fiz uma caravana aí, umas duas ou três vezes, mais ou menos. Aqueles eventos que tinha no Gigantinho? Tem um grupo daí, tem um grupo daí que a gente deu pro pezinho pra ele gravar, não lembro agora o nome do grupo. É. Aí, nos últimos cantos aí, eu tive, os caras daí tinham um carinho muito grande comigo também. Sim, entendeu? Eu já vou entrar nessa pergunta. Na verdade, eu queria que tu falasse isso aqui, tem artistas, inclusive vai entrar o Léo Brau aqui, que quer te agradecer, uma orientação que tu deu pra ele, ele vai entrar aqui na nossa entrevista daqui a pouco. O que que te chamava atenção, além da organização, questão de horário, que tu já deixaste claro aqui no ponto de encontro, o que que te chamava atenção num grupo, Pelé, pra te administrar esse grupo? Qualidade musical, né? Qualidade musical. Ah, sim, eu sou muito chato, muito mala pra caramba, entendeu? Se o cara é ruim, eu falo que é ruim, eu sou horrível pra caramba. Tem um monte de gente que às vezes não vai muito com a minha cara, que, pô, quando eu fiz o programa do Netinho, o cara, puta merda, nego chegava pra caramba, metia a boca ali em mim, entendeu? Sim. Mas os caras que não cantam nada, se não tem inspeção nenhuma de palco, coloca a apresentação, esquece, entendeu? Tinha um grupo do Sul aí que sofreu pra caramba. O Zoeira? O Zoeira, né? O Zoeira. É, sofreu pra caramba. Por exemplo, era um grupo que tinha chance de ser campeão. Eles tremeram, cara. Sim. Por exemplo, no primeiro dia foi o primeiro grupo que eu dei verde pra eles. Aham. Era a apresentação deles. Eles lembravam muito o Negritude Júnior. Muito o Negritude Júnior. Mas muito. Tanto é que eles gravaram com o Netinho. Eles chamaram o Netinho pra gravar aí com eles. Então, eu acho que no DVD deles tem o Netinho cantando. Sim, sim. E aí, ele foi bem. No segundo dia, eu dei verde também pra eles, mas o prateado deu vermelho porque eles invadiram o palco do Neto. Entendeu? Que não podia. Sim. Aí, quando veio pra segunda, eles tremeram. Na terceira vez, eles deram muito azar. Na terceira vez, eles pegaram o Bira Bahia. O Bira Bahia falou, pô, seu sul tá desafinado, cara. E pior, não dá pra você discutir com o Bira Bahia. Porque o Bira é percussionista. Se fosse harmonia, beleza. Mas percussão, feou. Entendeu? Sim. Harmonia, você podia até discutir com ele, mas seu sul tá desafinado. Entendeu? Eles perderam a chance de ser campeão. Era um dos melhores grupos que tinha no festival, era eles. Entendeu? De qualidade. Mas tinha muita coisa ruim. Tanto é que era vermelho pra caramba, toda hora. Pau, vermelho. Ele olhava pra minha cara, pô. Entendeu? Discutia com o Neto, entendeu? E assim, não era nada armado. Quando ele me chamou pra fazer o programa, eu disse pra ele o seguinte. Eu só vou se for do meu jeito. Ele falou, eu tô te contratando pra você fazer o programa porque é do seu jeito. Entendeu? Eu já sabia que você ia falar isso. Então, você fica à vontade pra você discutir. Pô, tinha um cara lá, o Tony Fred, que comprou a van, ele queria discutir de grupo. É assim, eu pensou. No programa mesmo, se você pegar, tem as histórias do programa. Você vê assim, você pagou a van, você não serve pra dar a sua opinião. A gente discutia, legal. É mó barato, cara. Eu e Prateado era terrível naquele programa. Fez sucesso, fez muito sucesso, inclusive, no Brasil. Foi muito legal, foi muito legal, foi muito legal. Eu acho que a gente tem, teria que ter outros festivais, sabe? Só sai grupos bons nos festivais. Com certeza. É, porque tem muita coisa ruim aí, cara. Sim, que a gente vai deixando, a gente vai entrar nesse assunto aí, já, já. Deco, curtindo a gente. É, vocês fazem fofoca, né? É, Jornal, pergunte pro Pelé o que levou o fim dos shows da ADPM. Vamos perguntar aqui em seguida. Que, inclusive, era feito os melhores do ano. E por que hoje em dia não tem mais os melhores do ano? Teve, né? Dois anos atrás teve, né? Mas responde aí pra nós, Pelé. Uns três anos atrás, teve, teve. Assim, a ADPM foi caindo, né? Assim, a qualidade foi caindo, as coisas foram caindo. Aí o presidente achou melhor parar de fazer. O local existe até hoje. Mas a gente não consegue mais reunir aquela qualidade musical. Porque aí os artistas começaram, os produtores viraram muito mala, cara. O produtor de hoje, ele é maior que o artista dele, entendeu? Sim. Ele fala com coisa que a meu artista, entendeu? Sabe, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Tem cara que é técnico de som que não sabe mexer na mesa que ele pede, entendeu? Sim. Aí, sabe, eu não tenho muita paciência pra isso, entendeu? Eu não sou técnico de som, mas eu ponho um som de qualidade pra fazer o trabalho, entendeu? Hoje eu quero o meu cenário, hoje eu quero não sei o quê, entendeu? É muito difícil pra você unir o pessoal, entendeu? Não dá. Eu não quero fazer isso, entendeu? Naquela época, não. Os caras, se a gente fala pra vocês, você não acredita, cara. Ficava uns 20 grupos pro lado de fora, os caras loucos pra entrar, entendeu? No começo, por exemplo, eu te dou um exemplo seu, pergunta pro Belo. O Belo falou, pô, eu queria entrar no show, eu não queria. E aí, na verdade, o cara lá do lado, olhando, entendeu? Não dava pra entrar. Não entrava pra cantar, entendeu? O que tinha de grupo que pedia pra fazer, não. Naquela época, eram os melhores do ano mesmo, entendeu? Sim. Não tinha boi, entendeu? É, tem qualidade, vai. Não tem, não vai, entendeu? Tá aí, verdade. E ainda em cima desse assunto, a gente aqui da Rádio Metrô, a gente entende, porque esses tempos, a gente, de duas vezes já, na verdade, três vezes, a gente divulgou o evento dois meses de antecedência e a gente não conseguiu entrar no camarim por 10 segundos pra falar com o artista. Aí, depois que passou o evento... Você que divulgou. A gente que divulgou. Aí o artista perguntou, pô, e o Júnior Belo? Aí o artista perguntando, no caso do Dilcinho, vamos dar o nome aqui. Pô, e o Júnior, pô, a produção não deixou entrar, pô. Então, manda um abraço pro Júnior. Tipo, o Dilcinho nem sabia que a gente tava tentando entrar no camarim dele. É uma das histórias, tem várias. É, vou te dar só um exemplo do Dilcinho. Nós tava fazendo um show em Sorocaba com ele, ele não sabia quem é o Pelé Problema. Aí, esses dias, os caras tão criticando ele porque a Fátima Bernardo chamou ele do príncipe do pagode. Entendeu? Eu vou defender pra entender. Pô, se ele não conhece o Pelé Problema, como é que ele vai saber quem é o príncipe do pagode? Ele não respondeu nada, não falou nem que sim, nem que não. O negócio é, pô, ele tá se achando o príncipe do pagode. Às vezes tem que entender as duas versões, entendeu? Sim, 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 sim. Não é um artista que eu choro, nem nada. Ele tem o estilo dele, a maneira dele, a condução dele, essa coisa toda. Mas, assim, você tem que entender. Ele não respondeu. Ela chamou ele de príncipe e ele ficou na dele. E aí, os caras achou que ele já tava se colocando como príncipe. Ele não falou nada. Não falou nada, exatamente. Se ele não conhece o Pelé Problema, como é que ele vai saber quem é o príncipe do pagode? Será que ele conhece o Mauro Diniz? Não é a praia dele, cara. As pessoas têm que entender que a evolução das coisas mudaram, o mercado mudou. Entendeu? Mudou. Ele não conhece. Vai falar do monaco pro Dicinho. Vai ser quem é o monaco. Sim. Sabe, beleza, o Zeca Pagodinho tá toda hora aí, mas o monaco, às vezes, ele não sabe quem que é. Ele não é dessa geração, dessa história, entendeu? Ele não sabe quem inventou o banjo. Ele não sabe quem tocou, quem foi que inventou o repique de mão. Sim, sim. Aí você tem que entender, né? Tem que entender. Foi o que eu entendi. Eu, Israel, na verdade, eu já tinha ido embora. Israel, que faz parte da rádio. O Zé também tava lá. Tipo, o Dilcim queria nos ver, mas a produção não possibilitou. O produtor é mais artista do que ele. É, isso aconteceu. É o que a gente tem que se posicionar. É o que eu tô dizendo aqui em relação a isso, né? Denis Costa, trabalho espetacular, Júlio Orbello. Parabéns, viu? Legal, vocês estão gostando da live. Legal, agradecer ao Ricardinho pelas perguntas aí. Juninho Dupan. Alô, Júlio Orbello, tamo junto aqui, direto de Guarulhos. Alô, Pelé, teu vizinho aí. Pede-te aí, Pelé. Tinha a gente aí. Legal, parceira. Luiz e Eduardo curtindo a gente. Pelé, disse verdade. É necessário voltar aos festivais onde impera o verdadeiro profissionalismo. A gente vai falar sobre isso agora, que já tá quase aqui. Passou da metade da nossa entrevista. Rádio, a evolução de antes e de hoje. A tua visão, essa é uma pergunta especial que eu tenho pra ti, Pelé, e fica à vontade pra falar, porque nós aqui da Nova Metrô, a gente é uma web rádio, onde a gente faz um trabalho de vídeo, mais do que às vezes de áudio. Então a gente já se vê como uma rádio que vai ser daqui pra frente o futuro. Eu saí, em 2017 eu saí daqui e fui aí na Jabaquara fazer um barzinho junto com Lucas Morato, Chico Claudinho de Oliveira e Samba de Dom. Tipo, que rádio faz isso? Sai da sua cidade e vai pra outra. Então a gente, a nossa hashtag aqui é muito mais que uma rádio, nosso slogan. Então quero que tu fale a tua opinião de rádio de antes e rádio... Opa! Alô, Pelé? Ligaram pro Pelé. Para ter um louco aqui. Aí, agora voltou, voltou. Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo, Pelé? Tá me ouvindo aí? Tô, tô te ouvindo. Não, ele não tá me ouvindo. Ele não tá me ouvindo, ele vai ter que voltar. Agora, agora tô, agora tô. Tá me ouvindo? Então beleza, então fechou. Agora tô, agora tô, agora tô. Tá aí, Pelé, fala, responde pra gente aí qual a diferença da evolução da rádio dos anos 90 pra hoje. Léo Brau já tá com a gente, daqui a pouco vai tá vindo aí. É, os caras da rádio, das rádios, eles acham que aprenderam, aprenderam, aqui em São Paulo é assim, eles acham que aprenderam a fazer eventos. Eles acabaram com os eventos daqui de São Paulo e acabaram com os artistas. Quando acabou o negócio da gravadora, que eles mamavam uma grana da gravadora, aí eles pularam os artistas. É. Deviam o dinheiro de gravadora, entendeu? Tu é corajoso. Ô, Pelé, no moral, tu é corajoso. Tu é corajoso, tu é corajoso. Não, não tem rapreço com ninguém, não. Eles enviam o dinheiro da gravadora. Beleza, acabou o dinheiro da gravadora, que aí os presidentes antigos montaram as gravadoras dele de pirataria, entendeu? Porque não dá pra você tirar um CD da fábrica que não foi alguém de lá de dentro que pecheu, beleza? Sim. Aí as rádios, aí as rádios acharam que sabiam tudo e pegaram os artistas pra fazer. E eu acho uma imbecibilidade dos artistas, entendeu? É dar show pra rádio, entendeu? Você não pode dar a única coisa que você tem pra ganhar, pra você comer, entendeu? Sim, sim. Então, show pra rádio... Por exemplo, um artista dá cinco show pra rádio por ano, cara. Tem artista que custa 100 mil, ele deu 500 pra rádio. Caraca. A rádio toca ele três vezes por dia e ele dá o show pra rádio. Aqui tem duas rádios embaçadas. A Transcontinental é 105, entendeu? Que pega os artistas, então eles acham que sabem fazer, entendeu? Eles acham que são o bambambam do negócio, mas tem que ter a rua, cara. E aí eles não fazem parcerias, não ajudam os artistas, entendeu? O artista novo pra se fazer hoje é mais difícil. Aí tá tendo um problema, tá surgindo um negócio de internet, entendeu? Que eu também tô aprendendo, tá? Sim. Que é a coisa do futuro. Vou te dar um exemplo pra você, a live não para mais. Não para, né? Não. Chegou pra ficar. É. É uma coisa do futuro. Sim. Você faz uma conta da seguinte maneira. Vou fazer uma matemática aqui, rápida. Você sai de casa, você pega o carro, gasolina, trânsito. Aí chega lá no local do evento, estacionamento. Aí fila, você tá com a sua mulher, vagabundo olha, quer mexer, quer não sei o quê, papapá, papapá. Você entra, canseira lá, às vezes de pé, tá cheio. Beleza, você senta na sua casa, no sofá, com nenhum real, você pega, toma uma cerveja, pega uma cerveja, pega um amigo, senta e vê um show de três horas. Muita gente vai deixar de sair. Vai ter show, vai ter show, mas vai ter live também. Inclusive, obrigado ao amigo aí que pediu pra arrumar a pauta, ali que eu esqueci o aí, ficou um palavrão. Obrigado, deixa eu ver o nome dele aqui. O Renan, obrigado, Renan. Inclusive, tem alguns artistas entrando nesse ponto que já estão fazendo com o PicPay um pagamento pra ti, já que tu tá assistindo a live, tu pode contribuir pra essa live. Vai de encontro a isso, né, Pelé? É, né? Vamos calcular o Gustavo Lima, tá? Ele tem 3 mil visualizações no evento dele, beleza? No dia ele bateu mil. Vamos dizer que ele, não vamos cobrar muito não, pelo amor de Deus. Um real, por pessoa. É muito dinheiro. Ele fez um milhão de bilheteria. É isso aí. Dentro da casa dele, não precisa sair, não precisa se aborrecer, não precisa pegar transporte, não precisa nada. É o novo que a gente tá falando agora aqui em relação às rádios. O YouTube cresceu e vai se manter. Muitos artistas estão percebendo isso só agora. Muitos artistas que não tinham canal no YouTube estão começando a investir, começando a criar o seu canal. e ali vai ser a sua divulgação. O dinheiro, os 30 ou os 20 ou os 10 que você largaria numa rádio, você vai largar no seu canal e vai levar esse... Nem é isso tudo, mas enfim. Vai largar no seu canal e vai levar a sua música para o Brasil inteiro. É a evolução que a gente tá falando. Como é que pode o grupo que tá começando pagar 15 conto numa rádio pra tocar? Não tem como. Como é que ele consegue? Não tem, não tem. É impossível. Então, o que que acontece? Vai diminuindo a renovação. Entendeu? Esse é o problema da renovação. Não tem renovação. Entendeu? Você não consegue renovar. Entendeu? Há casos pequenos, no exemplo, o Menos é Mais agora, que ninguém conhecia e durante... Fez um videozinho, ele tem um pagode, tá? Ele tem um pagode e o pagode dele é estourado e ele gravou aquelas coisas e foi pro mercado. O que aconteceu com o Serena, a mesma coisa. Exatamente. Isso aí. 19 horas e 54 minutos. A gente tá aí falando e dando exemplo. Obrigado, Pelé, por estar com a gente aqui. Grande entrevista. Com o Pelé é papo reto. Não tem curva. Tá certo. Todo mundo, quando eu falo de ti, Pelé, todas as pessoas que eu falo de ti, inclusive a minha esposa que tá aqui do meu lado, fala que, cara, é assim, eu gosto de pessoa assim. E esse... A gente, por estar desse lado, às vezes a gente não pode ter a opinião, né? A gente, como radialista, a gente precisa ter esse jogo de cintura com todo mundo. Então, isso é uma baita de uma qualidade que tu desceu com ela e vai subir com ela, Pelé. Parabéns pelo caráter e pela... Eu não tenho rabo preso, não. Eu faço o meu trabalho, entendeu? Tá aí. Fala o que eu penso, sabe? Você tem amigos e tem inimigos. Com certeza. Isso é normal. Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo pra você. Todo mundo que me critica, se ele falar pra mim na minha cara, eu vou entender. Entendeu? Se ele mandar mensagem na minha rede social, ele tá roubado. Eu não respondo. É, eu perdi meu tempo. Cada um tem opinião. Hoje, por exemplo, a rede social, ela fala com todo mundo. Ela acha que tem direito de falar com o que pensa e o que não pensa. O que é certo e o que é errado. Entendeu? Todo mundo quer te julgar. Todo mundo... Porque ele não tá te vendo. Na cara a cara, ele não fala. Entendeu? A maioria não tem essas atitudes que eu tenho. Entendeu? Ele não fala cara a cara. Ele fala pela rede social, da opinião dele. Não sabe nem o que tá falando. Às vezes fala. Entendeu? Eu não perco tempo. Não vou me aborrecer com ninguém. Tá aí. Dezenove horas e cinquenta e cinco minutos. Tem várias perguntas e eu vou passar pra elas aqui. Agora a gente poderia estar falando muita coisa. Inclusive, dá pra pensar aí numa futura entrevista falando sobre lá atrás. Porque eu quero... Eu gosto... Eu gostei de uma parte que tu falaste, porque eu não vivi isso. Que é o que tu fez em São Paulo foi o que o João... O pai do Diogo Nogueira, o João Nogueira, tentou fazer no Rio. Uma parte assim que tu fala na entrevista... O Luizão que fala isso. O Luizão que fala isso. O Luizão que fala isso. É isso. Exatamente. Eu queria falar isso aqui, mas é que o nosso... Clube do Samba. Do Clube do Samba. É um movimento que aconteceu no Rio de Janeiro. Inclusive com grandes nomes. E o Pelé, aqui, juntamente com o Luizão, com toda a turma, conseguiu fazer em São Paulo isso acontecer, juntamente com Casas Noturnas, né? Mandar um abraço pro Rui, que de vez em quando entra na nossa... Rui... JB Samba? Entra aqui de vez em quando na nossa... JB, parceiro. É, entra na nossa... Ô, Pelé, deixa eu te falar uma. Nossa senhora, bombando a live aí. Minha nossa senhora. Alguém compartilhou aí. Pessoal, eu fui em São Paulo em 2017. Sabe o que é a primeira coisa que eu fui fazer, Pelé? Pra te ver como eu sou o teu fã e como eu sou fã da tua história, da tua... Primeira coisa que eu fui fazer quando eu cheguei em São Paulo, eu falei pro Douglas Sampa. Douglas Sampa, eu quero conhecer o Sambarilove. Tu consegue me levar lá? Ele me levou no Sambarilove. Aí o Carlão Família, eu acho que tava lá o nome do rapaz. Carlos Família. Carlos Família. Aí entrei lá, fiz um vídeo. Pessoal, tô aqui dentro do Sambarilove e tal, postei. Porque eu não vivi essa história. Eu tava aqui em Porto Alegre, em 10 anos de idade. E quando eu fui em São Paulo, eu queria te contar isso. Que eu fui aí conhecer um dos palcos aí, da onde saiu o Soeto, da onde saiu o Catinguelê, da onde saiu alguns grupos. Então, a gente tem pano pra manga aqui pra tá ficando falando até amanhã sobre o Pelé Problema, sobre o que ele fez. Mas eu tenho que partir pra... Ó, compartilhado. Sabia que tinha uma página compartilhando? Aí, ó. Página Resenha do Samba. Levou nossa live aí pro Brasil. Mais ainda, pro Brasil inteiro. Pelé, vamos lá. Eu quero te fazer a pergunta seguinte aqui, ó. Visão, ideia de mercado, visão e gestão de investimento. O que que hoje o Pelé Problema, que tá entrando nesse nosso mundo aqui, faria com um grupo que não faria o que fez lá na época dos anos 90? Mais ou menos assim, Pedro. Eu vou te simplificar pra não esticar muito a história, tá? Vamos lá. Nós vivemos um mundo, essa é a minha visão agora, atual. Nós vivemos um mundo, até 2019, um mundo. E agora, nós, de 2020 pra frente, nós não sabemos que mundo vai vir pra gente. Nós estamos parados, esse ano não existiu. E eu acredito que não vai existir. A minha visão comercial do negócio, esse ano não tem evento mais. Eu acredito nisso, entendeu? Que não tem evento. E a gente não sabe que mundo vem pra gente. Só que todo mundo vai virar igual, vai ficar igual, entendeu? O rico e o pobre morrem e vai pro mesmo buraco, beleza? Com certeza. Tá certo? É, não pode passar de uma hora pra velar o corpo, entendeu? Então, as pessoas que é mais inferior, teria que dar as mãos, entendeu? Isso é um mundo pra gente começar a refletir, olhar pra si. Porque a gente não tá conseguindo nem se olhar um com o outro. Porque nós andamos mascarados hoje. Como é que nós vamos se olhar? Nós estamos andando mascarados. Nós não sabemos o mundo que vem de 2020 pra frente. Exatamente isso. Então, não tem previsão, não tem nada. Você não sabe que mundo vem, entendeu? Você tem que ir tentando se agarrar em alguma coisa. Você imagina uma profissão que você tinha, tava tranquilo, sossegado, você não sonhava. No dia 15 de março, o cara fala, você não vai trabalhar mais esse ano. Você não tá esperando, você não guardou nada, você não pretenejou nada, entendeu? Então, como é que eu vou falar em alguma coisa de 2020 pra frente? Eu não sei nem quando eu volto a trabalhar. Sim. Tá aí. Esse é uma coisa clara. Só que as pessoas, pra chegar... Porque é muita subêbua no nosso Deus, sabe? É um negócio louco. Entendeu? Eu sou, eu faço, eu isso. Nada. Todo mundo é igual. Entendeu? Então, as pessoas têm que dar a mão, cara. Porque senão, não sei o que vai acontecer. Entendeu? Então, não tem o que planejar, cara. Se você parar pra analisar. Você já imaginou que o futebol parou no mundo? No mundo inteiro. No mundo inteiro. No mundo inteiro. O mundo parou, cara. A música que os caras fizeram aí agora, que tá tocando, o mundo parou. É uma coisa louca. Entendeu? Você imagine quantas pessoas perderam emprego, foram mandando embora. Na nossa área, cara, se você analisar, o cara que cuida da graxa, hoje nós estamos fazendo live pra arrecadar alimento, pra dar pra essas pessoas. A nossa negrada, um tem dois, tem três filhos, entendeu? Moram na comunidade. E aí, como é que vai fazer? Sim. Você entendeu? Então, assim, a gente não tem o que programar. Não tem como se planejar pra nada. Nada, 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 nada. Você não sabe o que vai ser de 2020 pra frente. Isso aí. Inclusive, teriam alguns shows aqui, Turma do Pagode e Pichote, foi programado pra setembro e outubro. Não, outubro e novembro. Que eu acredito eu que daqui a pouco vai ter que se passar essas datas para a frente. Aqui em Porto Alegre, viu, Pelé? Voltou a treinar o Grêmio e o Inter. Abriram o Shopping sexta-feira passada e abriram os pubzinhos hoje para jantar, não para evento. Então, aos poucos, está voltando aí. Diz que agora em agosto vai voltar as aulas, não os cursinhos, as coisas. Mas, evento que a gente está falando aqui, a razão da pergunta, acreditamos que a partir do ano que vem, e se voltar. Deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal que está curtindo. Como é que a gente faz? Como é que a gente vai fazer para viver sem isso? Você concorda comigo? Sim. E o nosso é mais difícil, é mais com aglomeração, né, cara? Isso, isso aí. Pelé, deixa eu passar aqui umas mensagens. Não é porque é meu antigo patrão, mas que live show. Elisângela Silva, aí, para ti, Pelé, para ti, Elisângela Silva. Não é porque é meu antigo patrão, mas que live show. Está curtindo a gente aí. Elisângela é, amiga. Alexandre Gaúcho, que representa lá no Rio de Janeiro o Erlon, moleque do Banjo, representa o Marquinhos Satã, representa o Neguinho da Beija-Flor, representa o Carlos Caetano. Alexandre Gaúcho, nosso parceiro. Que live gostosa e bem proveitosa. Deco Pivete curtindo a gente. De primeira, Feijão Santos. Belas palavras, Sábias Pelé. Estamos juntos. Wagner Xerec, do Grupo Samba Tchê. Esse aí sabe muito. Pelé é problema. Estamos aqui entrevistando uma lenda. Cássio Fernandes, manda um salve aí para Sorocaba, São Paulo. Abraço, pessoal, que chegou com a gente aí. Agradecer a resenha do Samba, que compartilhou nossa live, Brasil inteiro assistindo aí. Obrigado de verdade, estamos aqui. Estamos com o Pelé problema. Prestigiam o nosso movimento. Prestigiam, verdade. Pelé, deixa eu fazer uma pergunta de fã aí. Qual o melhores do ano, na tua opinião? Sei que é difícil falar dos filhos, mas qual é o mais... O primeiro é sempre o primeiro, né, cara? Não, depois... Pera aí, deixa eu ressaltar. Depois o de 98, que estourou Neguinho e Beija-Flor e Soeta, que estourou Felicidade Escondida. Depois desse. O segundo é bom também. O segundo? É, o segundo é bom também. Que tem a dança. É, é, é. O da Melhor cantando com a Bete Carvalho. Muito bom. A música rebentou. É bom pra caramba. Muito bom. Aqueles de 2013. Tem uns ruins também. Tem uns ruins também. É, eu tenho consciência. Tem uns ruins também. Tava demorando. Tem, tem, tem. Tem uns dois ruins meus. Tem uns dois ruins meus. Eu aceito crítico, eu falo pra você. Tem uns dois ruins meus. Tem uns dois que não foi. Coincidentemente, eu fiz um agora, três anos atrás. Eu achei muito legal o conjunto da obra. Um com outros artistas que não estão estourados, entendeu? E assim, o repertório bom, entendeu? É, eu e meu sócio tava num dia feliz, cara. Um casamento legal das músicas. Ele sacando, eu sacando, entendeu? Mas tava a fim de fazer. Eu tô mostrando pro pessoal. Tá aparecendo na tela pro pessoal. Melhores do ano 2017. Parte 1 aí. Vocês podem conferir. Tem meia hora. E a parte 2 tem mais, tem mais 30 minutos. Mais uma hora aqui. Vocês podem conferir. Tá no canal do, deixa eu ver quem é que postou. For Life Filmes. For Life Filmes. Vocês podem conferir lá no YouTube o Melhores do Ano em vídeo, hein? Em vídeo vocês podem estar conferindo lá. Esse projeto do Pelé Problema. Mais um projeto do Pelé Problema. É, gravamos CD e DVD. Tá aí. CD e DVD, muito bom. É, Pelé, o de 2003 foi tu que fez lá a Bela Elcione? Não. Foi, foi. Foi? Eu também. Eu também. É. Música boa pra caramba. Parabéns. É, uma música da Sandra de Sá. Esse aí foi a produção do Marcelo, se eu não me engano. Marcelo? É, é, Marcelo Casanossa. Bom de repertório. Bom, bom, bom. Menino bom, bom. É que nem o Reinaldo. Fato consumado com Revelação e Leci. Mais uma da Leci, né? Isso, isso. A Leci, depois do primeiro, ela foi muito bem na DPM. Ela era uma atração esperada lá. Entendeu? Tá aí. Legal dela que ela reconhece até hoje. É? Não conheço a Leci ainda, quero entrevistar também. A Leci é lenda. É, gente boa, por caramba. Gente boa. Tem artista que é meio soberbo, mas ela não, ela é embaçada. Todo ano ela me liga, é passagem de dia, ela me liga. Negócio legal. Entendeu? Muito bacana. Pelé, tem um amigo nosso aqui, pessoal, já vou ler as mensagens aí. Tem um amigo nosso aqui na live que te conhece e, na verdade, eu acho que ele te conheceu que nem eu, porque quando eu entrei no templo pra ver o show do Reinaldo, inclusive, a gente transmitiu ao vivo pela página Rádio 1 Metrô, que eu tô falando, que é a rádio muito mais que mais, a gente foi lá em São Paulo, ficamos uma semana e transmitimos do templo o Reinaldo junto com o Magal, cantando o Magal do Clariô. Quando eu entrei no templo, entrei ali pra esquerda, o Jailson, que é um divulgador, que trabalha com o grupo Que Pegada, falou pra mim, olha isso aqui é o Pelé Problema, daí eu fui, apertei a mão do Pelé Problema, o Pelé Problema tava bem de canto ali, só curtindo, prazer te conhecer, então eu já apertei a tua mão, Pelé, então nem lembra que eu apertei a tua mão. Que é bastante gente. É, muita gente. E aí tem esse rapaz aqui que tá entrando na live com a gente aí, alô, Léo Brau, já tá na live aí, Léo Brau. Fala com a gente aí, Léo. Léo, beleza? Ih, tá sem áudio, Léo, tá sem áudio. É, tá sem áudio. Tá sem áudio. Tá sem áudio. Sai e entra de novo aí, Léo, por favor, que a tua live aqui tá sem áudio pra gente aqui, não tá vindo áudio. É, é. O Léo Brau, ele falou pra mim, Júnior, tu vai entrevistar o Pelé, eu quero trocar uma ideia com ele, que ele me ajudou muito quando eu entrei numa casa noturna lá, ele trocou uma ideia comigo, mas eu quero que o Léo Brau, quando ele entrar aí, ele fale a história pra ele. Enquanto isso, eu vou mandando uns abraços aqui, meus dois maiores shows que fiz na minha carreira, DS Produção, foi com o Pelé, turma do Pagode, 5 mil pessoas, há seis anos atrás, e meu aniversário com o Fundo de Quintal, presente do Pelé, 7 mil pessoas. O Luiz Etnia, curtindo a gente. Ah, o Etnia, Etnia. Esse dia ele até bebeu a noite toda, ficou doidão, cantou no palco com o Fundo de Quintal, virou artista ele. É? Porra, ele falou com o Bira, os caras deixaram ele subir no palco, ele cantou com os caras. É a realização dele. Gente boa. Abraço, Luiz, obrigado por estar com a gente aqui. O Ricardinho, que é colecionador assim que nem eu, só que ele tem em espécie os CDs, ele disse que o Melhores do Ano de 2003 foi Produção Musical do Wilson Prateado. Tá no encarte. Então deve ter sido. Bicho, a gente faz tanta coisa que tem coisa que a gente passa despercebido, sem sacanagem. Muita coisa, muita coisa. E aí, Léo, vê se tem o teu áudio aí pra gente. Não, não. Agora sim. Agora tô, agora tô. Eu tô, é. Ah, beleza. Boa noite a galera da Rádio Nova Metrô, boa noite Júnior. Boa noite Pelé Problema. Pô, tem uma história com o Pelé Problema muito legal. Fala aí, pô. Em 2015, eu fui morar em 2015 em São Paulo e tinha um produtor lá que chamava o Eduardo, né? Aí ele tava me levando pra conhecer a noite em São Paulo. Daí ele me levou numa quinta-feira no Bar Tempo e eu reconheci o Pelé Problema, ele foi no banheiro, cara. Aí eu falei, poxa, e o meu produtor tava dançando e tal. Aí eu falei, pô, Pelé Problema, cara. Pô, eu vou chegar no cara, vou conversar com ele e tal. O cara era o rei da noite em São Paulo, foram muitos grupos e tal. Aí eu fiquei esperando ele sair do banheiro, cara. Quando ele saiu do banheiro, eu falei, pô, com licença. Ele me olhou assim, né, cara? Você me olhou assim, bem sério. Cara, eu sou o cantor Leobral, sou de Porto Alegre e tal. Tô tentando fazer carreira aqui em São Paulo, não dei há pouco tempo. Daí ele viu que eu tava tomando água, não tava bebendo. Aí ele falou, cara, você é muito corajoso e vim falar comigo. Porque ninguém me para em festa, porque eu sou um cara muito chato. Foram exatamente essas palavras. Você tá sozinho aí. Não, tô com o meu produtor, onde é que ele tá? Ah, tá lá dançando. Ele, eu tô falando com você porque você não tá bebendo, você tá tomando água. Porque eu não gosto de falar com gente que tá bebendo, gente bêbara. Aí ele pegou, chamou o produtor, marcou uma reunião no seu escritório. Nós fomos lá, acho que uns três dias depois. Não, na semana seguinte, porque era numa quinta-feira, que eu encontrei você lá no Bar Templo. E eu cheguei com o meu CD de pagode. Eu tinha um CD de pagode, chamava-se Cada Música Uma História. Que eram composições próprias e tal. Aí você olhou o CD assim e falou, ó, é pagode? Eu falei, é. Ele, cara, eu não gosto de pagode. Eu gosto de samba, porque eu sou sambista. Quando você gravar um CD de samba, você vem e mostra pra mim. Aí nisso eu demorei, acho que um ano e meio, pra gravar esse tal CD de samba. E eu tive que voltar pra Porto Alegre. Mas eu gravei o CD de samba, Pelé. Até eu estava falando com o Eduardo, o produtor de São Paulo, pra levar o CD de samba pra você. Eu comentei essa história com o Júnior. E o Júnior eu fiquei bem empolgado quando, pô, vai entrevistar o Pelé é problema e tal. E a gente teve uma conversa, foi rápida. Mas você foi bem sucinto, bem direto, no que você me falou e serviu. Gravei um CD, DVD com 17 canções. E aí gravei agora, dia 15 de março, o último show nacional que teve em Porto Alegre. Eu gravei um DVD ao vivo, que eu trouxe o Renato da Rocinha. Uma parada bem legal, cara. E foi graças a você. Você foi uma das pessoas que me incentivou a gravar um CD totalmente voltado pro samba. Legal, legal, legal. Viu que legal, Pelé? A gente, às vezes, dá uns toques, essas coisas. É que assim, você tá na noite, quando eu falo isso, às vezes as pessoas se recriminam. Eu não bebo, não fumo, não uso droga. Beleza? Aí o cara vem doidão, eu tenho um grupo de samba, eu tenho não sei o quê, bêbado, bicho, me mata do coração, entendeu? Eu realmente não atendo, não. Entendeu? Aí o cara tá tomando água, beleza, a gente vai conversar, falamos, deu atenção, entendeu? Falou no outro dia, foi no meu escritório, é simples, né? Aparentemente, minha cara tá sempre fechada, entendeu? Eu não sou de ficar muito sorriso, não. Mas eu sou sério dentro do que eu faço, entendeu? Então, se tiver de dar uma luz pras pessoas, a gente dá, não tem nenhum problema. Entendeu? Tem pessoas que têm mais sorte, tem pessoas que não têm. Entendeu? Aí vem doidão falar... Deu sorte, Léo. Deu sorte, Léo. E tava se comportando direitinho. Deu sorte, cara. Deu sorte. Cara, Léo, quer fazer alguma pergunta pro Pelé aí? Quer fazer alguma pergunta pro Pelé pra gente tocar aqui a entrevista? Desculpa, não escutei. Quer fazer alguma pergunta pro Pelé problema? Aproveitar que a gente tá aqui. Pelé, como é que você tá se adaptando a essa nova maneira de trabalhar com show business, a internet? Porque eu me lembro que você falou que você não tinha nem WhatsApp naquela época. Cara, olha o meu telefone. Eu não gosto dos telefones modernos e tal. Eu não gosto do negócio de internet, não é comigo. O meu negócio é correr mesmo, é fazer o evento da maneira antiga. E agora você tá tendo que se reinventar. Como é que tá sendo pra você isso? É o que eu comentei agora há pouco, né? Você tem que ir mudando algumas coisas, entendeu? E eu tenho mudado. Hoje eu falo... Eu tenho uma empresa que cuida da minha parte de divulgação pela internet, porque senão não dá. Eu não tenho muita paciência. Eu não tenho nem computador na minha sala. Entendeu? Então eu crio, mando pras pessoas e as pessoas montam essas coisas todas. Entendeu? Então você tem que reinventar. Como a gente não sabe que mundo vem agora daqui pra frente, vamos aguardar. Tá aí. Pessoal, é isso aí. Agora são 20 horas, 12 minutos e estamos aqui. Deixa eu mostrar aí. Eu tô mostrando na tela de vocês o Instagram do Pelé. Divulgou aí a entrevista hoje aqui na Nova Metrô. Tem vídeo do Belo, tem vídeo do Neymar, tem vídeo de grandes artistas lá. Alexandre Pires, que é um grande amigo do Pelé. Você tá acompanhando tudo aí. Segue já lá o Pelé. Fica por dentro. Pelé tá aí com a gente hoje. E é um grande nome do nosso segmento. Você que não conhecia, conheceu hoje o Pelé. Vai atrás da história do Pelé Problema, porque tem muita história aqui. e impossível contar em uma hora de entrevista. Léo, eu queria agradecer de verdade. Obrigado por estar aqui com a gente aqui, fazer essa pergunta, contar essa história também. Muito obrigado mesmo de coração aí. É muito legal esse quadro que você tá fazendo de convidar pessoas do segmento, pessoas que já têm um bom tempo de estrada, que têm muita experiência pra passar pra gente que tá chegando agora. Obrigado, Pelé. Obrigado, Júnior Belo. Tamo junto. Obrigado, obrigado. Fica conectado junto. Obrigado. Valeu, Léo. Pelé, quero agradecer de verdade aqui. Eu quero só te passar aqui as mensagens, se tu puder depois assistir aqui ou acompanhar as mensagens. Muitas mensagens de carinho pra ti. Mensagens que mostram a grandeza da tua pessoa, a grandeza da tua importância no nosso segmento. E eu quero agradecer de verdade pra gente futuramente, assim como a gente puder, pessoalmente fazer um bate-papo, trocar ideia. Tu é um cara que eu queria comer um churrasco e sentar do teu lado pra ouvir as histórias. Tu é um cara... A gente vai ter oportunidade, se Deus quiser. Vamos com certeza, vamos com certeza. Pode mandar as ruins também, as críticas, não tem problema, eu vejo tudo. Tá aqui, deixa eu te passar as mensagens aqui. Há uns quase 30 anos o Pelé... Oi. Me manda tudo depois pra mim, pra mim ver tudo. Não tem problema. Te mando, te mando. Pode falar o que você vai falar, pode falar. Aqui ó, há uns quase 30 anos o Pelé deu uma força pro meu grupo na época tocar no bar só pra contrariar do Jorge Hamilton. Nézinho Marciano. Era uma casa famosa em São Paulo, muito grande. Conheci também, conheci também. Inclusive deu o CD, deu o disco. É isso que eu te digo, a gente vai entrar num assunto, a gente vai emendar e a gente vai começar a falar de outras coisas que é os anos 90. Impossível falar com o Pelé e não falar dos anos 90, o auge dos anos 90. Forte abraço, Pelé Problema e Júnior Belo, do Vanir Mateu, aqui de Santos, São Paulo. De Santos, isso aí, meu amigo também. Esses caras não podem falar nada, eles são amigos, o amigo vai elogiar, entendeu? Caramba, cara, tem muita mensagem aqui. É, parceiro. Trabalha com a gente, muito parceiro, muito parceiro, muito, muito legal. Pelé, o pessoal que tá chegando agora aqui, viu, Pelé, pô, ele é aquele jurado, ele é aquele produtor, ele fez isso, ele fez aquilo. Hoje o pessoal vê o Pelé, antes da pandemia aí, o pessoal vê o Pelé aonde hoje? Ah, só nos shows mesmo, né, não tem jeito, eu não sou muito de rua, não. Não tá com nenhum grupo hoje, Pelé, não tá trabalhando? Não, não, não tenho paciência com artista mais. Não? Não tem, sou muito chato, artista de hoje, então, piorou. Eles sabem tudo, entendem tudo, aí é mais fácil fazer o que eles fazem, põe a mulher pra trabalhar, põe o meu irmão, o primo, entendeu? Eu passei empresário deles, entendeu? Eles entendem de tudo, eles não escutam ninguém. Pô, é difícil hoje lidar com o artista. Eu não tenho mais paciência. Fiz 60 anos, eu tô velho, não dá pra ficar, tô aguentando, não tenho mais paciência. Olha, esses artistas todos que eu falei pra você, eu mandei embora do escritório tudo de uma vez, de uma vez só. Eles acham que você é empregado deles, não tem necessidade, pra quê? Eu não sou empregado, cara, eu tô pagando pra fazer um trabalho e eu sou empregado artista? Porra, não dá, não tem jeito. Pelé, deixa eu te fazer uma perguntinha difícil que eu não gosto de fazer, mas eu vou aproveitar aqui o momento. Tem algum artista que te decepcionou muito? É sim, se eu te falar uma coisa pra você. Claro e objetivo, tá? O artista tá sempre decepcionando. Eu vou te simplificar. Eu, tudo que eu faço pra alguém, pra artista, pro cara que tá começando novo, eu não espero nada em troca, nada em troca. Então, não tem decepção. Sim. Entendeu? Porque você só tem decepção quando você tá esperando, pô, eu fiz isso pro cara, depois você vai cobrar o cara. Eu não, eu não cobro nada. Sim, sim. Eu fiz porque tava afim de fazer. E quando eu não quero fazer, eu falo, eu não vou fazer e acabou. Não tem milagre que faz eu mudar. Entendeu? Então, você quando faz dessa maneira, você não tem decepção. Entendeu? O artista, ele, é o normal dele, é o nome, ele é artista. Sim. É diferenciado, entendeu? Então, eu não tenho decepção. Por quê? Porque eu não espero nada em troca dele. Eu faço porque eu tô afim de fazer. Tanto é que quando eu tô afim de fazer, tá? Artista, eu não faço. Sim. E mais uma pergunta, Pelé. O que que tu, o que que tu faz, o que que tu tem de ambição ainda, assim, uma coisa que tu queira fazer e está em ti e tu quer fazer isso? Tu não fez ainda? Hoje? Hoje. Não necessariamente seja envolvimento com a música, né? Eu digo uma coisa tua, pessoal. Pelé. Não, eu não tenho como, eu não tenho como. Eu vivo da música, não tem jeito, entendeu? Eu gosto do que faço pra caramba. Eu sou apaixonado pela linha do samba. Eu queria... É que eu não tenho mais paciência também, cara. Você fazer um festival de música, entendeu? Hoje é muito difícil, entendeu? Porque tem que ter muita paciência. Hoje o ideal era fazer um festival. Talvez eu faça alguma coisa aí mais pra frente e vou ver, entendeu? Hoje não tenho nada planejado. Até porque eu não sei que mundo vem pra frente agora. Que mundo vem pela frente agora. É, exatamente. Hoje você tem que pagar a conta pra comer e seguir, entendeu? Não tem jeito. É, difícil investir agora em qualquer coisa. Não, não é investimento. Festival não é investimento, é um trabalho, um planejamento. Sim, um planejamento. São 20 horas e 18 minutos. Abraço aqui pro Fábio Júnior. Pergunta pro Pelé se ele trabalhou com o grupo Partido Alto. Trabalhei. E como foi? E como foi trabalhar com o Partido Alto? Belo compositor, Lívia. Gente boa, mas cabeçudo pra caramba. De Campinas. Era um dos melhores de Campinas. Lívia compõe muito, cara. Neon, Luiz Neon é dele. É? É. É, o senhor e gravou. Ele e o Reinaldo. Pelé, tem outra pergunta pra ti aqui, ó. Pelé, por que os ingressos da Casa Noturna ficaram tão caros, Pelé? Como é que ficou caro? Se você parar pra analisar, os artistas que ficaram caros. É. Você cobra mais ou menos de acordo com o artista, né? Entendeu? Você pega um artista de 100 que não dá nem pra fazer numa casa hoje. Entendeu? Entendeu? Sim. Aí fica difícil. Se você parar pra analisar, o ingresso de 20, 30 reais não é caro. Eu, no tempo da DPM 2000, eu cobrava 10 reais antecipado. Depois, uma semana antes, ia pra 15 e na porta era 20. Hoje você tá cobrando 30, né? Tô falando de 20 anos atrás. Sim. Tá aí. Tá respondendo também. Quando você, hoje ainda, quando você consegue cobrar 30? Entendeu? É. É verdade. É verdade. Hoje o artista não põe mil pessoas numa casa, mil, mil e quinhentas pessoas. É difícil. 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 É. Entendeu? E, pô, eu conto a gente falando pra você. Por que que não faz a DPM? Fazer como? Lá cabe 30 mil. Sim. Eu fiz uma festa lá, Raça Negra. A segunda festa que eu fiz lá, a primeira festa que eu fiz lá, só o grupo de São Paulo, Sem Compromisso, JB, Catinguele, só o grupo que tava fazendo em São Paulo aqui. Eu pus 8 mil. Na segunda festa eu fiz o Raça Negra, lá pus 18. Ah, é. 18 mil, um artista praticamente. Sim. E hoje, você rone 10 e não põe 5 mil numa casa. Eu tinha escutado isso na entrevista com o Rafa, verdade. Falaste desse exemplo aí também. Edmar de Bagé, curtindo a gente. Abraço de Norbello, aula. Muito bom aprender com os grandes. Abraço de Didi de Bagé, curtindo a gente. Por que, por que, Pelé, por que os ingressos de show ficaram caros e os grupos hoje são muito ruins, é? A gente tava falando sobre isso. Pelé, tu tá em casa aí? Tá no escritório? Onde é que tu tá? Tá em casa? Tô aqui no escritório da Inova Show, meu amigo Fábio. Ô, Fábio. Manda um abraço pro Fábio aí, pô. Parabéns pela live. Parabéns pela live, tava muito bacana. Um abraço, Fábio. A nossa vinheta... É o nosso parceiro. É o nosso parceiro. A nossa vinheta do Péricles foi graças ao Fábio. Obrigado, Fábio. Nossa vinheta que toca aqui na música do Péricles, Fábio da Inova. Abraço pro Fábio. Quem não curtiu o canal da Inova, entra lá no YouTube, um milhão de inscritos. As pessoas do nosso meio, eles esquecem a qualidade das pessoas. Eles lembram só alguns problemas que eles acham que tem, entendeu? Eles esquecem a qualidade das pessoas. O mundo do samba é meio louco da cabeça, né? Sou meio soberbo, né? O cara tem um canal com 1.200 seguidores e os caras acham que ele vai roubar o público dele, dos outros, entendeu? Vamos fazer o quê, né? Vamos seguir, vamos seguir. Igor dos Santos, Júnior, muito obrigado pela entrevista com o Mito Pelé Problema. Muita aula, tá aí. Igor dos Santos, diretamente de Angra dos Reis. Júnior, pergunta pro Pelé o que acha do samba de comunidade de São Paulo. Rogerinho Pagode da Madrinha. Rogerinho curtindo a gente aí. Esses projetos, eles estão se fixando. Precisa ter mais qualidade. Qualidade de cantor, essas coisas todas. Levar um pouco mais a sério. Que era o que existia antigamente no botiquinho do Camisa, nas rodas de samba que tinha, entendeu? Então, as pessoas... É assim, o problema do samba é um negócio muito sério, cara. Eles tocam pra pegar mulher. E não é exatamente isso. Tem que estudar, entendeu? Você quer cantar, você vai fazer uma aula de um fono, entendeu? Você vai tocar um violão. Você tem que estudar, entendeu? Pra chegar em algum lugar. Não, eles tocam porque a namorada dele acha que ele canta pra caramba. Às vezes ele tá subtonando pra caramba, mas ela elogia ele e ele acha que tá tudo certo. Ele tem um rostinho mais ou menos bonitinho pra pegar mulher. Então, vai e esquece da qualidade do negócio, entendeu? Esse é o maior problema que a gente tem. Tá aí. Pra finalizar aqui, preciso fazer essa pergunta também. Eu quero agradecer, pessoal. Eu queria ler todas as perguntas, mas é impossível. Humanamente possível aqui pegar todas as... Eu tô passando pra baixo aqui. É o que eu tô falando, Pelé. Muitas pessoas gostam de ouvir a tua visão, a tua opinião. Até porque tem um cara vencedor. Tem um cara iluminado que, através das tuas ideias, dos teus projetos, a gente colheu muitos frutos. Nós ouvimos, pessoas casaram com as tuas produções, pessoas começaram a namorar, pessoas... Enfim, tu mexeu com algumas pessoas. A tiração de 90 deu uma mexidinha boa mesmo. Com certeza, com certeza. E pegou. O que a gente enxerga hoje como ídolo, o Pelé foi um dos primeiros a pagar o cachê. Fica aí até mais tarde. Eu só tô falando coisas de Exalta Samba, tô falando coisas de Soeta, tô falando coisas de grupos. Fica aí que daqui um pouco eu vou te pagar aqui, Jô. Tem que acabar aqui o evento. É com essa pessoa que a gente tá conversando hoje, gente. Essa pessoa que viu esses artistas antes da gente botar no Spotify lá e ouvir. É eles que gerenciavam essa turma. Então eu quero que tu conte uma história engraçada do Belo, que eu sou muito fã, que tu viveu com ele aí, que ele fazia o show e depois ele ficava ali, tu mandava ele embora. Olha, esse era um desses aí que... Porra, puta que lamera. Como gostar de uma mulher, bicho. Nossa senhora, terrível. Porra, a gente fazia o show, terminava o show. Às vezes ele era primeiro, porque eu abria as suas atrações grandes, né? Entendeu? É beleza. Daqui a pouco você olhava, o Belo tava lá no canto lá, conversando com a mulher. Tava beliscar a orelha dele. Vai embora, filha da mãe. Sai daqui. Você acabou de cantar, você é artista, entendeu? E assim, isso ele conta também. Isso é muito legal, o que ele conta. Pô, canso frio na mão do Pelé, ele falava desse jeito, entendeu? Então é bacana quando o cara recorda que ele, sabe, a gente o ajudou, entendeu? Numa boa, tranquilo, sem estresse nenhum, com essa evolução, né? Mas ele, esse dia mesmo eu liguei pra ele, a gente fica falando às vezes 20 minutos, 30 minutos. É um cara iluminado, né? Esse é um cara iluminado. Ele é diferente de todos os outros aí, entendeu? Os caras ficam meio putos quando eu falo isso, mas ele é diferente de todos os outros. Já viu um cara ficar preso 4 anos, voltar, ele é primeiro lugar, e o nego desmaiando por causa dele. Esse é o Belo. Diferente de todos os outros. Todos, todos, todos. Iluminado. E ele leva uma. Ele falou outro dia pra mim que não vai gravar mais. Eu não vou gravar mais rádio. Ele falou, eu não vou gravar mais do que eu vivo. E assim, se ele fizer isso, é embaçado. Esses shows dele, o concert dele é fora de série. É duas horas de... É demais. Só pancada, pancada. Ele canta muito, né, cara? Só sucesso. É diferente de tudo. Eu chamo... A estrela dele tá num canto, assim, separada dos outros. Essa é a mesma maneira de pensar. É, o Xande Lins Jr. Pergunta pro Pelé o que falta... É, eu perguntei aqui, na verdade, a gente começou outro assunto. O que que falta pra uma banda do Sul estourar? Mas a minha pergunta é se tu conhece algum grupo do Sul, além do Zoeira. Pelé. Não te fiz essa pergunta. Tem um outro aqui que gravou, que o Rafael fez... O Rafael tocava com ele. O Rafael tá com o nosso encontro agora, o diretor musical. Isso é o nome do grupo. Ah, é o Samba Bom, eu acho. Eu acho que é. Eu acho que é. Vim pros grandes centros. Não tem como, né, cara? O grande centro é São Paulo e Rio de Janeiro. Ah, Pelé, me lembrou... Tua frase agora me lembrou uma história. É verdade... Ó, tô te fazendo uma pergunta aqui de Júnior Belo Fofoqueiro. É verdade que o Sopa Contrariar sofreu um certo preconceito ao chegar em São Paulo? Muito. Muito? O lançamento deles aqui na quadra... Eles eram do mesmo escritório. O Jocka era meu amigo. Era diretor da Band. Entendeu? É que ele veio por outro caminho. Vem pela gravadora, era uma outra história, né? Sim. Entendeu? E aí começou a tocar e tal, tal. Aí o primeiro show que eu fiz com eles foi em São José, nos campos. Zeca Pagodinho, Martim da Vila, um festival grande. É. E eles estavam no show porque o Jocka era meu amigo. Fazia o programa na Band, era diretor da Band e tal. E a gente colocou no primeiro show. Aí eu subi no palco. Quando eu fui falar do grupo, depois que eles terminaram, eu falei, puta, eu nunca vi uma cópia tão perfeita. Eles imitavam, mas imitavam em tudo. Até a maneira de se posicionar no palco com raça negra. Beleza. O segundo show deles foi no Corinthians, o lançamento do disco deles, que se chama Amor. E aqui em São Paulo é muito crítico, cara. São Paulo é embaçado, é a cara do Pelé Problema, São Paulo. Sim, sim. Sem muito sorriso, sem muita graça. Naquela época, o sambista tinha que ser bala. E eles eram bons. Só que assim, o povo não conhecia, cruzou o braço e ficou olhando. Cantou uma, cantou duas, cantou três. Cantou uma meia hora e nego só olhando pra cara dele. Aí eu falei pro Joca, chamei ele no Corinthians, lotado. Era eles e Negritude. O Joca era empresário dos dois nessa época. Aí eu chamei o empresário e falei, meu, se eu não entrar, eles vão tomar vaia. Ele falou, o que eu faço, Pelé? Eu falei, eles têm que cantar a música de trabalho, mas um às duas e parar. Não adianta você tentar fazer um show de uma hora e pouco que você está aprendizando, que você não vai conseguir. Aí ele, pô, meia aí, o que eu faço? Eu vou entrar, vou falar do grupo, porque eu tenho muito prestígio com o povo, né? Sim, sim. Entendeu? Aí eu entrei, falei do grupo, contei a história do grupo e tal. E aí pedi pra eles cantarem a música e tal. Fiquei ali do lado e tal. Aí que foi um pouco... Que aí os caras foram entender quem era o... Só pra contrariar. Sim, não conheciam. É, é. Existem algumas coisas dentro do nosso show, do showbiz, que é maluca. Vou te contar uma outra história rapidinha do Jorge Aragão. O Jorge Aragão entrava na DPM sempre 11 horas, 10 e meia. Ele, pô, mas muito cedo, que não sei o quê, que bababá, que bababá. Falei, Jorge, a gente sabe o horário que o artista vai ter que entrar. Não adianta você querer fazer show uma hora da manhã. Não, o que... Jorge... Agora tem a mozinha. Beleza. Pois ele num show depois... Aí você faz... Você faz... Você faz, às vezes, até programado. Em vez dele começar o show, porque o show era um pouco mais maneiro, ele fechou a grade. A grade era assim, o da melhor a gente subia e montava, acompanhava. O Reinaldo acompanhava a Clube Sobrinha, a Leici Brandão e o Jorge Aragão. Ele ficou por último. Aí você põe ele depois da Leici Brandão, que a quadra é explodida, aí ele vem pra baixo. Não é aplaudido, não tem jeito. E uma hora da manhã o povo já tá cansado um pouquinho. Sim. Aí ele... Pô, mas... Falei... Tô te falando... Você tem que entrar no horário. O horário é 11 horas. Eu vejo que história. Que história. Ensinou na prática. É... Ó, o Fábio mesmo. Mesma coisa que aconteceu com ele. Ele tava com... O grupo do Prateado. Mano, do grupo. Que loucura. Aí nós tava fazendo aniversário do programa de televisão do Guto Moreno. E aí ele... Pô, vou fazer um show de duas horas. O Fábio, pelo amor de Deus. Vou entrar duas horas. Que não sei o quê. Beleza. Tá legal. O grupo tava com as quatro músicas douradas, cara. Sim. Enquanto, sei a mesma coisa. Aí tô te falando. Entendeu? Ele tirou o show antes do tempo que ele queria fazer. Entendeu? Por causa disso. Entendeu? O horário do show. A gente sabe... Por exemplo, a DPM foi 10 anos na minha mão. Você sabe quem entra cedo, quem entra tarde. Quem podia fechar show. Entendeu? O que o povo esperava. Entendeu? Então, às vezes, você põe o cara no horário mais tarde. O povo tá cansado. Ele não quer ver aqui. Não vai ficar. Ele quer ver só as pancadas. É. É um negócio maluco, cara, isso. É essa situação. Pergunta pro Pelé. Qual grupo da atualidade ele gosta? Vou botar aqui grupo ou artista solo, Pelé. Qual o artista aí que vem te chamando? Entrei lá no teu Instagram. Vem bastante coisa... Novo. Novo. Da nova geração aí. Sem te dizer não. Sem te dizer não. É. Tem muita coisa... Tem muito que aprender essa molecada aí. É. Tem muito que aprender ainda. Não tem. Não dá pra chegar. Eles não têm história e acham que tem. Isso aqui é merda. Sim. Eles não têm história e acham que tem. Entendeu? Pô, bicho. Como é que esses caras vão chegar num dia a contar a história do Fundo de Quintal? Entendeu? Não tem. Não vai chegar. Como é que o cara vai contar uma história de um amigo e neto? Como é que ele vai chegar a contar uma história do Reinaldo? Esse histórico de tanta música boa, bonita. Entendeu? E a música que vai ficar pra amanhã. Entendeu? Com certeza. As músicas de hoje, elas têm... Dura 20 dias. Dura 20 dias. Entendeu? A única exceção é os artistas velhos que fazem um trabalho. Entendeu? Às vezes. Entendeu? Mas os novos, novos, novos... A música dele demora 20 dias. Até porque a internet consome. Então eles não gravam clássico. Não tem como ficar boa. Entendeu? Então, não posso te dizer. Honestamente. Sinto muito, mas vou pular essa. Vou pular essa. Pelé, eu não quero... Eu sei que vocês estão aí. Eu quero mandar um abraço aí pro Fábio. Abraço, Fábio. Parabéns aí por toda a carreira, toda a história também. Parabéns, Pelé. Obrigado de coração. Obrigado de verdade pela simplicidade, pela grande entrevista que a gente tá fazendo aqui. E... Ah, você acompanha pelo menos o que está acontecendo? Acompanha, né? Eu tento. Tenta. É muita coisa também, às vezes. Tenta, tento, tento. É que tem muita coisa ruim, né, cara? Tem muita coisa... A música, pra mim, ela tem que ter um pouco de conteúdo, né, cara? Uma história, entendeu? Os caras gravam ABC, entendeu? A, D, E, entendeu? Então, fica difícil, entendeu? Tá aí. Tá aí. Pelé é papo reto. Que show. Homem sincero é outra coisa. Demais. Juan Garbati curtindo a gente. Edmar de Bagé. Alexandre Gaúcho. Com Pelé, o papo é reto. Pelé, obrigado de verdade. Pessoal, lembrando que semana que vem, Anderson Leonardo, do Molejo, vai estar aqui batendo um papo com a gente, no live chat da Nova Metrô. Programa toda terça-feira, das 19h às 20h. Esse já está indo até às 20h35, porque aqui é outra pegada. Pelé, obrigado. Para a gente é um prazer, Dão, prazer. A gente está, queria agradecer a todos que mandaram mensagem e me manda para mim depois, se tiver, se eu tiver com um pouco de paciência, eu respondo algumas coisas, entendeu? Está tudo bem, tudo tranquilo. Obrigado pelo carinho e espaço. A gente, para falar de samba, é assim, eu não meço espaço. Acho que você tem que estar sempre passando para as pessoas. Uma história que a gente tem, entendeu? Alguns pegam, outros não. Uns gostam, outros não. Hoje, no mundo da internet, todo mundo tem opinião, certo ou errado. Eu não me estresso com isso, entendeu? Acho que as pessoas analisam cada um do seu jeito, da sua maneira. Está tudo sob controle. Para mim, está tranquilo. O Fábio também está mandando um abraço para você. Abraço. Estamos aqui à disposição do samba. Obrigado, obrigado. E, pessoal, fizemos aqui uma grande entrevista. Com certeza tem que ter o lado B, a parte 2 aqui com o Pelé. Muita coisa para conversar, muita coisa para se falar, muita coisa para a gente saber. Mas eu quero agradecer, Pelé. Obrigado, de verdade. Perguntaram aqui por que Pelé é problema? Eu acho que não precisa, né? Não precisa falar aqui. É por causa da opinião, da maneira de você expressar o que você pensa e os grandes shows, né? Sim. Entendeu? Assim, eu que comecei fazendo. Hoje, todo mundo virou festival de Recife, festival da Bahia, do Joaquim. É cópia dos melhores do ano. Dos melhores do ano. Sinto muito. É, sinto muito eles analisarem para o lado deles. Mas, assim, é cópia dos melhores do ano, entendeu? Eu comecei criando essas coisas de, pô, 5, 10 artistas. Na DPM tinha dia que tinha 30. Sim. Se você olhar, ia, assim, todo mundo com banda ao vivo. Era louco. Eu ouvindo, né? Eu não fui, mas eu não ia. Mas eu ouvindo é louco. Eu ficava imaginando como é que foi feito isso. Mas é legal, assim. Não tem nenhum problema de que, assim, hoje ninguém cria. Todo mundo se copia, não tem problema nenhum. Acho que é legal que cresceu por outro caminho, né? Os caras fazem grandes festivais maravilhosos aí, que é legal, entendeu? Então, independente de ser cópia e não ser, não está me desmerecendo em nada. E, assim, não estou também desmerecendo eles, não. É, tem que seguir. A coisa tem que seguir para o caminho bom. Sem problema. Tá aí. Pessoal, grande audiência. Estamos finalizando a live aqui com 230 pessoas. 220, 214. Obrigado a você, pagodeiro, sambista, que está aqui com a gente. Segue lá nas redes sociais o Pelé. Fica por dentro do que está rolando aí na vida do Pelé. Pelé, a política largou, vai voltar? Como é que está aí? Pô, não sei nem como eu entrei. Tem uns amigos que sempre põem sendo arrobada. Entrei duas vezes, puta que lavera. Meu Deus do céu. O melhor que eu continuar fazendo show. É horrível, horrível. E, assim, como é que o cara pode ser político falando o que ele pensa? Imagina ele lá. Você concorda comigo? A menina fala assim, ah, pô, ele nunca me deu ingresso. Naquela época eu não se dava ingresso. Agora eu não dava vontade. Nunca me deu ingresso, quer que eu voto nele. Você quer votar, nem me vota. Você não quer, foi responder assim. Quer votar, nem me vota. Não quer, não vota. Não tem problema. Imagina o que tu enfrentou. Você não é obrigado a votar. Sim. Pelé, problema. Graças a você, o Grupo Tempero fez um grande sucesso no Brasil. Inclusive no Sul. Forte abraço do Vanir Mateu. Grupo Tempero. Ele era empresário nessa época. Gente boa. Tá aí. Pessoal, obrigado. Pelé, vou ter que finalizar aqui. Quero agradecer a tua paciência. E uma grande entrevista. O pessoal tá querendo uma entrevista contigo. e Bira vai ir junto. Vamos tentar aí futuramente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Os dois falaram o que pensam, Jesus. Vai ser demais. Pelé, vou finalizar. É, vamos fazer. Vamos fazer, sim. Mandar um abraço pro Pezinho, que vai estar fazendo uma live agora dia 28, a partir das 20 horas, quinta-feira a partir das 20, junto com o Leandro Learte, Netinho de Paula. Vai estar lá também o Krigor e o Marcelinho Sem Compromisso, Marcelinho Freitas, que vai estar fazendo essa live aí. e mandei um vídeo já pra ele também. Fórmula do Samba, lá no canal oficial do Pezinho. Fórmula do Samba. Pelé, Pelé, obrigado. Vou finalizar aqui a entrevista. E te mando tudo aí que tu pedir. E vamos pra cima. Obrigado mais uma vez por tudo que tu fez e faz pra gente. Obrigado a você pelo espaço. Obrigado a rapaziada que mandou mensagem. Tamo junto. Obrigado. Tamo junto. Abraço. Pessoal, abraço. Tamo junto. Vou finalizar aqui com o Pelé. Pessoal, obrigado. Essa é a Raja ao Metrô aqui de Porto Alegre. Fizemos a primeira entrevista com o Leandro Brito. A segunda com a página pagodeando. A terceira com o pagodeiro. A quarta, sem a quarta, com o Pelé é problema. E semana que vem, Anderson do Molejo vai estar aqui com a gente batendo um papo, falando da carreira dos anos 90. Parece que foi ele que descobriu o Boca Louca, né? Que na época era o Água na Boca. Tem a história dele com o Andrezinho, com o Pato, depois a volta do Andrezinho. Semana que vem, Molejo, no live chat aqui da Nova Metrô. Beleza? Abraço, Lênis Suíço, Ricardo Prado, Neizinho, Jaqueline, Bertoldo curtindo a gente também, Paulo Brito, todo mundo, Fernando Soares, minha mãe aí, tá curtindo a gente, Antônio Felinto, Eduardo Bernatti, obrigado, pessoal. Grande programa hoje. Finalizando a live com 200 pessoas nos assistindo. Obrigado de verdade. E semana que vem, estaremos de volta. Beleza? E aí, Obrigado.